Começa esse vídeo com jogadinha em Roma, meu gente. Tomando aqui meu energia, tô super energética. Ultimamente, essa aí já veio pra mim. Eu vou trazer esse lado carregador, porque carregador falso é triste jogar com ele. Ele fica mexendo a mira, tremendo tudo. Carregador original tá 300 reais, super caro, velho. Enrola comprar o original no momento, porque tá caríssimo. Sério mesmo. Galera, vamos dar uma analisada aqui nesse jogo. Joguinho da alisa, ó. Complicado ali. Negócio listrada mesmo. Tentar tirar aquela alisa dali pra hoje passar no meio, né? Deixa eu ver aqui, galera. O que é que eu posso tá fazendo e como eu posso tá fazendo. É, meus amores. Eu tenho que tirar aquela alisa ali, tá? Bola passar aqui. Bem fina. Passa. Vamos lá. Bom. Não vai. É, gente. Eu vou mandar assim bem... E toquem mesmo. Só pra derrubar, sabe? O que que a gente vai fazer aqui? Ainda correu... Ó. Era pra ter corrido mais. A Miri ia ficar pra lá e ia tentar separar. Mas como eu não tenho o que fazer... Esse negócio de tentar deixar pra separar por um, não ferra tudo. Aqui a gente tem que tentar fazer alguma coisa, né? Ó. Ferrou, galera. Aqui eu vou tentar uma tabela larga, tá? Eu não consegui achar um ângulo pra separar bom. Ficou horrível os ângulos. Nossa senhora, essa tabela larga demais. Mas eu vou tentar. Não tenho o que fazer, não. É raio, faz parte. Acho que mais ou menos aqui, meus amores. Ó. Deixa bem... E nem é força máxima. Ó. Mais ou menos aqui. Nossa, quase. Quase, hein? Quase. Poderia ter ganhado. Poderia, mas não. Não rolou. Não rolou acertar uma tabela daquela. Não tem que dar umas treinadas muito boas. Não tô igual o menino danado, não. Acertando todo tipo de tabela. A gente acerta a tabela que dá, né? Faz que geralmente a gente costuma acertar em Berlim. Agora, largar assim é mais questão de sorte mesmo. Tipo, noção, né? Noção a gente tem. Tipo, a noção eu tive pra acertar aquela tabela. Porém, mira certo. É isso, amores. É isso. Berlim tá danado. Berlim, gente. Cada dia pior. Olha. Taca Evolutivo. Esse estaco vai vir num evento aí que vai acontecer, galera. Olha. Acompanhem o canal, tá? Vai vir muita novidade. Principalmente dos novos eventos que vai... Oxe, eu achei ele passada vez. Você já ia marcar lá em cima. Principalmente dos novos eventos que vai acontecer. Muita gente vai ter dúvida em relação a muita coisa. E eu vou estar esclarecendo tudo aqui no canal. Nos próximos vídeos pra vocês, tá? Não quero ver ninguém com dúvida, não. Amores. Acho que ele vai ganhar, tá? Ficou fácil. Ele vai ganhar. Hoje cai lá em cima. Vim com a saída. Ficou meio complicado o meu jogo, né? Nem sei pra retar com sorte. Vamos ver aí o que é que ele vai fazer. Vai ganhar, né? Esse estaco é lindo, gente. O Anderland. Eu tinha na minha acessão que foi o Bandar. Às vezes dá uns gatos. Tem uma saudade. A continha tinha vários estacos nível máximo. Principalmente o estaco de evento. Aconteceu um evento aí que dava a opção de... Juntar... Ai, gente. Ainda bem que eu esperei até o final. Juntar umas fichinhas. Juntar ficha lá dentro do evento. E simplesmente eu juntei mais de 100k de ficha desse evento. Gastando com notas, né? Tava gastando... Gastei mais de 50k de nota. Nossa, sei que foi banida. Deixei mais de 18 tacos nível máximo. Vamos continuar aqui em Roma, gente. Mais de 18 tacos nível máximo. Nossa, sei. Nossa, tava a coisa mais linda aquela foto. Gente, eu tô com... Essa gripinha é muito chata, velho. Olha só, minha mão. Não sei se dá pra vocês verem aí. Tô com uns calos, gente. Na mão por conta da academia. Porque eu tô pegando muito pesado na academia, gente. Acho que eu vou comprar uma luva, sabe? Que tá enchendo de calos meus dedos. Minha mão no meu dedo. Minha mão aqui. Essa região aqui. Tá enchendo de calos. Vou comprar luva, galera. Porque a mãe tá pegando muito pesado na academia, sabe? Aí como aperta também, ó. Além de apertar lá as marcas. A pessoa fica segurando, né? Pra fazer força na perna. Fazer força nos braços. E também pegar os pesos. Aí acaba virando esses calinhos aqui, tá? Mas tá ficando estranho. Aí eu vou comprar a luva, melhor. Tô muito, muito focada, galera. Na academia. Tô vendo uma evolução tão bonita no meu corpo, galera. Vocês têm noção. É tão bom. A pessoa se sente tão satisfeita. A minha calopcita gritando. A pessoa se sente tão satisfeita quando tava em resultado, né? Tanto no corpo, na mente. A gente evolui em vários aspectos. Quando faz, pratica exercício físico. Por isso que eu sempre falo aqui pra vocês. Se você tem tempo de malhar. De fazer algum esporte. Praticar exercício físico. Além de você tá melhorando o seu corpo. Você vai tá melhorando a sua mente também. É muito bom, gente. Só façam exercício físico. Caramba. Agora a saída vem pra mim, né? A saída vem pra mim. Eu vou tentar... Ixi Maria, Renato. Tenha calma, filho. Pra que? Toma. Eu vou tomar o quê, meu amor? Não vou tomar nada, não. Eu vou tomar um xarope. Pra essa gripe ir embora ou não. Viu? A única coisa que eu posso tá tomando. Ó, gente. A saída vem pra mim aqui. Deixa eu mudar a saída. Branca não, por favor, tá? Branca não. Branca não. Vou optar pelo... Bom. Pode ser... Deixa eu ver se dá pra pegar a Arlisa. Caramba. Porque é um jogo que eu quero. Nunca consigo pegar aqui, hein? Essa conta, viu? Tá zicada, gente. Olha, eu vou pegar o jogo da Arlisa, minha gente. Já mando logo assim pra separar mesmo, porque eu sou dessas, entendeu? Aqui não tem... Não. Separa e pronto. Vamos ganhar essa bagaceira agora. Vou descontar a tacada com o cara dele. Deixa eu ver aqui. Joga que são nas manhas. Eu não quero de branca, não, sabe? Aqui é só manha, galera. Ixi, maria, tô chegando. Esse ring light. Esse ring light é babado, meu povo. Vamos descontar a tacada que o cabinho deu, né? Renato. E ele ainda disse assim. Toma. 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 Toma o quê, menino? Toma o quê, menino? Ixi, maria. Vou dar as sinais mesmo, porque, galera... Quando a rede tem chance, né? De jogar, é outra história. Às vezes vacila, vacila, porque ninguém é invencível. Errar? Nossa senhora. Errar faz muito a parte do jogo. Acho que ele é a rede da taca com o planejamento de qualidade. Pra encerrar esse vídeo como? Com estilo, entendeu? A gente começa a ver, cara, começa. Errando a tabela largona, porque ninguém... Todo mundo que acerta, né, meu? O jogo também é questão de muita sorte, né? E prática. Aquela tabela larguíssima. Noção a gente tem. O negócio é acertar. É isso, meus amores. Eu encerro esse vídeo por aqui, ó. Fortalece aí, deixando o like. Um cheiro no coração de cada um de vocês. A gente se encontra no próximo vídeo. E aí? Tchau. Tchau.